Mosca Tsetse A picada da mosca Tsetse, Glossina palpalis, provoca sono porque transmite um parasita chamado Triponosoma brucei. É este protozoário que leva a pessoa a um estado de torpor e letargia. A infecção ataca o sistema nervoso central, causando distúrbios neurológicos graves. Pode levar ao coma e quando não tratada é fatal. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, 500 mil pessoas, principalmente da região subsaariana da África, são infectadas anualmente pelo parasita. Considere que, 4 em cada 5 doentes acabam morrendo depois de apresentar sintomas como fadiga, tremor, febre alta, dores intensas e convulsões. No entanto, a doença tem cura e o alto índice de mortalidade se deve principalmente ao atraso no diagnóstico e à falta de tratamento em função do alto preço dos medicamentos. Essa enfermidade foi praticamente erradicada na década de 1960, mas a interrupção dos programas preventivos, em função das contínuas guerras civis no continente africano, fez com que ela saísse novamente de controle. Para combater a doença, cientistas tentam criar raças bovinas resistentes ao parasita, já que o gado é o principal hospedeiro do Trifonossoma bruceio. Legenda Adriana Zanotto